Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Heloísa, eu tenho um blog que é o delarosa.com.br e hoje o vídeo vai ser diferente tô com esse penteado maluco porque hoje nós vamos tirar a maquiagem juntos, vamos lá? Bom, muita gente pergunta como que é a minha rotina de cuidados de pele, como que eu tiro a minha maquiagem, quais creminhos que eu tô usando, mas era um pouco difícil mostrar isso quando eu tava gravando só lá na sala, né? Então eu aproveitei e estou aqui hoje na penteadeira por isso que vocês estão aí olhando o meu quarto, esse lugar é diferente do que vocês estão acostumados pra tirar a minha maquiagem e falar um pouquinho sobre isso com vocês eu amo coisas pra pele eu adoro me maquiar, eu adoro maquiagem eu adoro mil coisas, mas eu acho que produtos que cuidam da pele são os meus favoritos assim, é o assunto que eu mais me interesso então eu tento, sabe? tipo, gastar bastante do meu tempo nessa etapa. Eu postei esses dias esses dias já faz um tempo, lá no início tem uma foto da minha penteadeira com os creminhos que eu tava usando, então algumas pessoas me pediram pra falar um pouco mais sobre ele eu vou aproveitar pra fazer isso também falar um pouquinho mais sobre eles pra vocês vocês já sabem, já estão cansados de saber na verdade, que o que eu mais uso aliás, a embalagem está horrível o que eu mais uso na minha pele é o Bepantol esse daqui tá acabando já eu tenho outro em algum lugar da casa eu acho que no banheiro, mas eu não sei onde tá se eu não achar, eu tenho que comprar outro porque tá bem no finzinho e sempre que eu tô com pouco tempo ou que a minha pele tá realmente precisando de cuidados e eu passo ele, tipo, em todos os lugares é o creme que eu passo no pé é o creme que eu passo na perna, é o creme que eu passo nos cotovelos é o creme que eu passo no rosto quando a minha pele tá precisando de um super help então é ele que eu uso por isso que ele tá capenga, assim, porque eu uso bastante e eu acho ótimo que pra mim é um dos cremes mais potentes que tem, assim, pra hidratar a pele e, meu, pelo que ele faz o preço é barato, né? Então é o que eu mais uso mas até que no calor eu tô revisando com outras coisas primeiro porque tem muito lançamento legal que eu quero testar pra contar pra vocês no blog e segundo que, tipo, quando tá bem quente eu passo bastante tempo fora de casa maquiada a minha pele fica um pouquinho oleosa pouca coisa, assim, porque a minha pele ela é mais seca mesmo mas pra mim já faz diferença, sabe? essa oleosidade então eu tô testando alguns cremes mais levinhos também gente, meu cabelo tá muito louco, assim, né? mas foi o jeito que eu arrumei pra tirar ele do meu rosto e poder mostrar tudo pra vocês na hora de tirar a maquiagem um dos demaquilantes que eu mais gosto é o do Pausa Pra Feministas Pra Tracta que ele é bifásico mas eu cheguei à conclusão toda vez que eu uso um demaquilante líquido parece que eu tiro a minha maquiagem não tão bem quanto eu tiraria com lencinho eu acho que os lencinhos, eles são mais caros eles rendem menos, com certeza mas eles são mais práticos pra levar na viagem e é por isso mesmo porque quando eu tiro a maquiagem com demaquilante geralmente eu pego um algodão desse passo e vou passando no meu rosto só que chega uma hora que ele já tá sujo e eu não vou trocando sinceramente, eu passo o mesmo acho que, não sei se faz uma grande diferença mas eu percebo que quando eu tiro com lencinho como eu quero aproveitar bem o lencinho porque eu acho meio caro e meio grande eu quero usar todos os cantos dele pra valer a pena eu acabo esfregando mais ele no meu rosto acabo tirando a maquiagem com mais cuidado então eu tô fazendo esses testes eu comprei um da MAC na viagem mas assim que eu cheguei aqui tinha esse da Natura que eu não sei, eu acho que é uma TES tipo, é T-E-Z eu não sei direito como é que é o nome dele daí fala que ele é um lenço que limpa, tonifica, esfolia e hidrata eu pensei que talvez, tipo ah, isso daqui é um lencinho que nem vai dar pra usar todos os dias por causa do esfoliante mas é um esfoliante bem suave, assim não tem problema não eu tô usando ele todo dia já tô na metade do pacote e até que eu curti, olha tá falando que ele elimina impurezas, resíduos de poluição remove toda a maquiagem realmente até coisa prova d'água ele tira falou que ele tonifica e devolve o equilíbrio para o rosto que ele esfolia e renova a pele hidrata com suavidade eu não sei quantos que vende ah, vem 20 então não dá pro mês inteiro se você se maquia todo dia como eu não me maquio todo dia, acaba dando e eles são bem grandes eles são molhados, mas não muito, sabe que também eu acho que detesto aqueles lenços que você coloca no rosto fica tipo, maior sabãozão, sabe esse daqui é um pouquinho mais sequinho eu vou tirar o meu brinco primeiro eu sempre tiro a maquiagem sem brinco e passo a maquiagem sem brinco porque eu acho que estraga o brinco, sabe o produto, a não ser que você usa joias mas eu que uso biju, ele estragaria daí, bom eu faço meio sem ordem, então vamos lá bom, gente teoricamente tirei a minha maquiagem tirei todo grosso, mas dá pra ver que tá um pouquinho sujo esse lencinho já tá tipo imprestável, já tá muito sujo mas não tem problema porque eu também teria que retirar o demaquilante desse demaquilante eu fico tirando ao máximo as coisas e esse lencinho ele deixa talvez pelas propriedades hidratantes mesmo que ele tivesse tirado a minha maquiagem inteira geralmente ele tira mas é que eu tava com um delineador novo da Neveline que é muito potente sempre é difícil de tirar mesmo ele não sai por nada acho que eu posso fazer nada sincronizado com ele que eu continuaria então eu vou passar um outro demaquilante mais leve agora eu vou passar esse daqui que é o Remove It da Benefit esse eu vou passar com lencinho ele é um demaquilante assim bem leve mas como a minha maquiagem já tá meio que dissolvida vai ser mais pra tirar o restinho mesmo então não tem problema poderia ser qualquer outro demaquilante leve eu tô usando esse mas às vezes eu uso aquela solução micellar sabe? da La Roche-Posay é que esse nome eu sempre falo meio enrolado aquela é ótima também é super suave esse daqui da Benefit eu também gosto mas eu acho que quando eu acabar esse daqui talvez eu compre a solução micellar eu não sei se esse da Benefit vende sozinho na verdade esse só vende o kit eu ainda tenho as outras coisas do kit bastante do kit de cuidados faciais mas vamos ver quando eu acabar eu conto pra vocês qual foi o escolhido pronto agora eu acho que eu realmente tirei toda a minha maquiagem mas estou com um demaquilante no rosto né? então nessa hora ou eu vou no banheiro e lavo meu rosto assim com água corrente ou dependendo do lugar que eu tô porque na minha casa a pia do banheiro tipo a torneira tem uma altura boa dá pra eu fazer assim mas se é que são aquelas pias que fazem muita molhada eu não gosto assim de pia molhada nem na minha casa nem hotel nem em lugar nenhum daí o que eu faço? eu tiro com água termal sabe? eu sempre tenho essas bem grandoras porque eu gasto bastante nessa parte assim de tirar o demaquilante daí eu pego o algodão eu nunca borrifo nada direto do meu rosto assim é uma mania que eu tenho eu tipo não gosto daí eu encharco bem o algodão de água termal e vou passando agora pra tirar o demaquilante como esse demaquilante é bem levinho eu acho que um algodãozinho só dá mas assim se for um demaquilante mais pesado meio oleoso às vezes eu passo até 3 algodãozinhos assim tipo passando bastante é bom que a pele já vai ficando bem hidratada nesse processo todo pronto agora eu tô sem maquiagem sem demaquilante sem nada né aquela sobrancelha que vocês acham linda então ela sai quando eu tô sem maquiagem é só truque e daí agora tipo esse processo até aqui eu sempre faço igual assim sempre o demaquilante o demaquilante mais leve a água termal ou lavar o rosto sempre faço isso daí agora que varia assim de acordo com cada dia se a minha pele estivesse muito ressecada ou se tivesse frio ou se eu tivesse compressa eu ia passar a bepantolse na pele inteira eu sei que tem gente que acha que é muito estranho isso mas eu gosto é uma coisa que hidrata muito a minha pele deixa os meus poros bem bonitos assim eu gosto bastante de fazer isso mas hoje tipo não tô com preguiça e nem minha pele tá tão ressecada e eu quero mostrar coisas diferentes pra vocês né gente tipo quero mostrar creminhos quero falar pra vocês de creme de olhos creme de rosto então eu vou passar dois diferentes mais por causa disso vou mostrar algumas coisas então esse daqui olha da Lancome que muita gente me perguntou se eu tô gostando que eu falei que eu tava testando eu tenho usado ele mais de dia assim porque como esse aplicador dele é essa bolinha assim metal gelado gelado eu acho que alivia sabe um pouquinho as bolsas ao redor dos olhos se eu fizer uma massagem com ele geladinho assim eu acho que dá uma aliviada eu estou gostando sinceramente assim como a minha olheira ela é meio profunda sabe tem um pouco de cor que vocês estão vendo mas é mais a profundidade que meu olho tipo tem uma bolsinha mais funda esses cremes eles não vão fazer milagre né porque eles não vão preencher essa bolsinha então eu não vejo assim nenhum que tipo nossa tira completamente enche a minha olheira isso não existe eu até queria muito fazer aqueles preenchimentos sabe que eu acho um pouco caro estou juntando dinheiro para outras coisas agora mas eu quero fazer assim que der porque eu acho que isso melhoraria a minha vida outro creme pra olhos que eu quero testar que eu ganhei ele eu só usei uma vez eu quero tipo pegar e ficar usando ele um tempo pra ver se melhora é essa daqui da Dr. Branded é de uma linha que chama Extend Your Youth então tipo estenda a sua juventude uma coisa assim e ele é um creme antioxidante pros olhos eu não sei assim se ele promete alguma coisa pra olheira ou se é mais um creme assim dia a dia tá falando que você pode usar ele de dia ou de noite assim que eu testar ele eu faço resenha lá no blog é que eu tô testando um outro agora que é esse daqui da Guerlain que é muito maravilhoso que eu não sei falar francês né é tipo a testa da Belle Royale assim a embalagem dele é bem maravilhosa e o aplicador dele é super diferente olha tipo ele tem aqui o encaixe com as impressões digitais e daí é pra eu colocar o meu dedo aqui daí aperta sai o produto e eu fico massageando e ele também é geladinho algo me diz que isso daqui tem coisas de ouro porque todas as embalagens da Guerlain tem metais preciosos assim como as coisas são mais caras e daí esse daqui é um sério que ele fala que melhora mesmo tipo a região dos olhos tanto linhas finas como dá uma preenchida mas eu tô usando ele há tipo quatro dias só daqui a uns quinze dias vinte dias eu acho que eu vou poder falar tipo nossa estou vendo uma melhora ou não né mas por enquanto eu tô só tipo usando pra testar mesmo então vamos passar ele esse aplicador que é muito louco assim tipo o formato sabe eu me sinto engraçada mas é maneiro dou uma espalhada com o dedo mesmo pra tirar o excesso né mas eu acho que a massagenzinha feita com isso daqui já deve dar uma ajudada sei lá eu não me lembro o preço desse creme mas ele é lançamento e eu falei dele lá no blog no post sobre os dez lançamentos para desejar nascer forrar que vão chegar até o natal na loja daí lá tem preço tem falando sobre a fórmula tem todos os detalhes assim todas as coisas da marca corram lá no blog pra ver vou deixar o link desse post aqui embaixo pra vocês daí como hoje tá um dia bem quente eu não vou dormir tipo logo em seguida eu vou editar esse vídeo logo em seguida eu vou passar esse creme da linha meteorite da Guerlain também olha que é um creme novo que ele promete oxigenar bem assim a pele ele fala que deixa a pele com uma aparência bem doimida esse creme eu tô usando ele muito de manhã e à noite eu tô usando só nesses dias que estão muito quentes derretidos mesmo como hoje porque ele deixa a minha pele assim mais sequinha sabe mais bonitinha e como eu gosto de ficar gravando snap à noite no calor é como super creme não dá e também tipo eu acho que é desperdício minha pele precisa de tanta hidratação porque já tá muito quente ela já está bem oleosinha daí eu passo dois pumps desse daqui de manhã eu também passo essa mesma quantia assim quando eu acordo então não tem problema e esse creme ele é meio mágico que ele é meio rosado assim ele tem um efeito meio furta cor que daí com isso ele reflete sabe os raios de luz e deixa a pele luminosa mas na medida daí eu passo aqui pronto passei o creminho no rosto sem muita frescura só espalhando mesmo dando uma pressionada pra ter certeza que todos os poros vão receber a hidratação e agora chegou a hora de passar o creminho do meu pescocinho porque eu tô passando esse óleo esse overnight que chama serum em óleo que é da The Body Shop olha e eu sinto que ele deixa a pele assim mais firme então como meu pescoço é uma área meio afetadinha mesmo no calor eu passo esse óleo porque também a pele absorve ele super bem não tenho problemas de absorver não não vou ficar tipo oleosa sabe por muito tempo aí eu faço uma massagem aqui no sei lá nessa região do pé do pescoço que tem aqui meu pescoço é muito sensível ele precisa de cuidados olha que engraçado ficar falando com essa voz pronto e no pescoço meio que eu sempre uso esse creme assim ou quando eu uso o Bepantol creme não esse óleo ou quando eu uso o Bepantol eu uso o Bepantol mas no rosto varia tipo ou eu uso o Bepantol ou eu uso esse eu tava usando esse daqui também olha o Resveratrol que é tipo um antioxidante que ele age à noite eu já fiz um post bem completo sobre esse produto lá no blog explicando como ele funciona o preço tudo isso então quem quiser corra lá se colocar Resveratrol só vai aparecer esse porque é um nome bem específico daí eu também tô com esse daqui daquela mesma linha que eu mostrei pra vocês pra testar que é o conjuntinho daquele de óleos mas ainda só usei um dia vou primeiro usar esses da Guerlain ver se funciona resenhar pra vocês ver o que eu achei de diferente o que eu não achei daí depois eu começo esse outro e também de vez em quando eu uso esse daqui olha esse de Teatree que vocês me ensinaram que Teatree é mameluca não é? eu nem sei o que é mameluca mas vocês me ensinaram isso e eu vi no Google daí eu visualizei lá mas eu não conhecia mesmo que é um pra usar de noite que é pra quando a minha pele tá muito oleosa tipo muito oleosa mesmo tipo quando eu estava em Miami ou quando eu vou pra Ubatuba quando eu fico muito tempo pegando sol e sem cuidar da minha pele direito que os poros ficam feios ela ficou oleosa eu passo daqui eu sinto ficar repuxando sabe? um pouco fica bem seca mas a intenção é dar uma secada mesmo né? então daí de vez em quando eu uso esse mas é raro porque a minha pele ela é só quando eu vou pra praia mesmo só em condições malucas e de vez em quando quando eu tô achando que eu tô ficando com muito cravo quando eu fico tirando meus dias pra fazer máscara sabe? aquelas máscaras uns cravinhos eu uso esse daqui olha que eu comprei lá na Coreia que é da The Face Shop mas vende no Ebay e ele é exatamente anti-cravo assim você pode usar ele no rosto inteiro ele é meio que um gel ele não é muito hidratante não é matificante mas eu sinto uma melhora sabe? nos meus poros quando eu uso e tem bastante dele ainda ele rende bem não vou fazer agora pra vocês verem mas vou contar mais ou menos quando é quando eu acordo né? daqui tipo eu não vou fazer mais nada no meu rosto antes de dormir vou deitar dormir dormir acordei daí quando eu acordo eu lavo o rosto com alguma espuminha facial alguma coisa geralmente eu uso da Bichy aquela rosinha mas eu não sou muito fresca até pra sabonete não só não pode ser um muito astringente tem que ser um suave porque a minha pele já é meio seca né? daí se for um astringente a minha pele vai ficar sensível e repuxando o da Bichy é perfeito aquela espuma rosa depois disso eu passo um hidratantezinho ultimamente tem sido esse daqui olha e daí eu deixo ele secar bem dou um tempo antes de me maquiar daí eu passo protetor solar e aquela coisa toda que eu já mostrei pra vocês mas sempre um creminho antes porque eu acho que a maquiagem fica mais bonita depois assim eu tipo minha pele não fica sensível se eu passar direto o protetor até fica legal mas é que eu acho que precisa sabe? ter alguma coisa abaixo do protetor por mais que os protetores estejam super modernos hoje em dia eu prefiro passar um hidratante e acho que é isso gente tô olhando aqui minhas coisas de beleza acho que é isso dependendo se eu vejo que os meus poros estão meio grandes alguma coisa assim eu passo um tônico olha tipo esse daqui Brief of Fresh Air pois é tônico facial da Lush eu gosto bastante desse daqui mas é um produto que eu acabo esquecendo de passar eu sei que tônico é super importante depois que a gente limpa a pele mas às vezes eu esqueço na correria mas quando eu uso no calor eu sempre lembro mas no frio essas coisas eu acabo deixando pra lá porque eu olho pros meus poros eu não vejo nada que me incomoda mas quando eu olho eles estão dilatados daí às vezes eu passo até por cima da maquiagem eu dou um jeito eu tiro a maquiagem pra passar tônico porque faz diferença eu espero que eu não tenha esquecido nada se vocês tiverem alguma dúvida alguma curiosidade quiserem alguma dica deixem nos comentários que eu demoro um pouquinho mas eu sempre volto pra responder vocês pra mim acho muito legal esse bate-papo que a gente tem e quem gostou por favor dê aquele super like se inscreva no canal indiquem as amigas e até a próxima mil beijos tchau tchau